Oi, posso ajudar? Eu gostei dessa TV, mas... Pedrão, carrega isso aqui pra mim, por favor. Calma, calma que eu vou dar um busca no Buscapé. Não, mas aqui não dá certo não, que o sinal não funciona, é misto isso. Hein? Ó. Deixa eu ver. Ah, mas peraí, não é possível. A mesma televisão, muito mais barata. Você pode comparar os preços e economizar muito, não sei o que. Pô, agora eu vou dar um busca aqui no meu Buscapé. Pô, você não é vendedor? Sou vendedor, mas não joga o dinheiro fora. Bora dar uma busca. Pô, agora eu vou dar uma busca.